Põe os meus olhos em você Se você está Dona dos meus olhos é você Avião no ar Dia pra esses olhos sem te ver É como o chão do mar Liga o rádio, a pilha, a TV Só pra você escutar A nova música que eu fiz agora Lá fora, a rua vazia, chora Os meus olhos vidram ao te ver São dois fãs, um par Luz nos olhos vidros pra poder Melhor te enxergar Luz nos olhos para anoitecer É só você se afastar Pinta os lábios para escrever A tua boca em mim Que a nossa música eu fiz agora Lá fora, a lua irradia Glória, eu te chamo Eu te peço bem Siga onde vão os meus pés Porque eu te sigo também Só suas pazes lembrando Tá suas tardes tentando Me telefonar Cartazes te procurando A aeronave segue pousando Sem você desembarcar Pra eu te dar a mão nessa hora Levar as malas pro busca Lá fora, eu vou guiando Eu te espero, vem Siga onde vão os meus pés Porque eu te sigo também Eu te amo Eu te peço, vem Diga que você me quer Porque eu te quero Porque eu te quero também Diga que você me quer Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Legenda Adriana Zanotto